Olá, essa semana, na última segunda-feira, a Pathy acordou se sentindo um pouco estranha e estava querendo ir no médico. Foi uma visitinha, né? Porque eu estava com saudade de médico. Ir no médico... Bom, eu particularmente nunca acho divertido. Eu gosto. E menos ainda quando a gente está viajando. Mas enfim, a gente tinha que resolver isso. Então, eu descobri, eu tinha que decidir se a gente ia no hospital ou se a gente ia, por exemplo, numa clínica. E, felizmente, alguns dias antes eu tinha ouvido falar de um livro que tinha escrito sobre Chiang Mai. O livro se chama Digital Nomad Escape Plan Chiang Mai. E esse livro, ele traz uma série de informações sobre a cidade. E uma delas é exatamente onde você pode ir se você tiver algum problema e quiser visitar um médico e assim por diante. O desafio aqui em Chiang Mai, em relação a isso, é a questão da língua. Porque não é como, por exemplo, na Malásia, onde a gente também já foi no médico e todo mundo fala inglês. Aqui, realmente, a língua é o talandês e há uma barreira significativa para muita gente para falar inglês. Embora todo mundo aprenda na escola e tal, mas é aquela coisa, né? Muitas vezes não é uma maravilha. Então, nesse livro, ele citava uma clínica, onde ele dizia que as pessoas falavam inglês muito bem. E ele citava também um hospital, onde também, teoricamente, tinha pessoal qualificado para falar inglês. Diante disso, a gente acabou optando por ir para a clínica, porque clínica, normalmente, a minha sensação é que ela vai estar mais vazia. E, além disso, como é um ambiente menor, de repente, essa questão do inglês poderia ser mais generalizada em toda a equipe. E aí, então, a gente optou por ir para a clínica que se chama Healthcare Medical Clinic, aqui em Chiang Mai. E, de fato, essa clínica, realmente, todo mundo lá falava inglês muito bem. Então, vou deixar a Pathy contar um pouquinho o que ela estava sentindo, o que motivou essa visita e como é que foi a experiência dela lá na clínica. Alguns dias atrás, eu comecei a sentir o coração acelerado e eu já fico apavorada, porque eu tenho um histórico de... Eu já fico apavorada, normalmente, com qualquer sintoma diferente no meu corpo. Mas, como eu tenho histórico de problemas cardíacos na família, minha mãe, meu pai, eu já fico apavorada. Então, viajar é muito legal, mas quando a gente está saudável é joia. Mas, quando a gente fica preocupado com a saúde ou fica doente numa viagem, aí é a parte mais delicada de ser um nômade. Porque você tem que ir visitar médicos que você nunca viu na vida e contar, de repente, um histórico todo que ele não conhece. E, só para eu ficar tranquila, eu quis ir ao visitar o médico para tirar a pressão, para ver se eu estava com pressão alta, porque minha mãe é hipertensa. Então, para eu ficar tranquila, eu insisti para o Vivi me levar a algum lugar para a gente fazer um check-up. E essa clínica, ela é muito boa, porque o médico, a médica que me atendeu, fala inglês fluente e a gente se comunicou muito bem. Enfim, ela tirou lá a minha pressão e ela estava realmente alta e aí pediu uns exames e sangue para ver colesterol, para ver algumas outras coisas lá. E no dia seguinte, eu ia, no mesmo dia, o resultado ficaria pronto. Isso é legal de uma clínica particular, porque tudo fica pronto muito rápido, né? Ser atendido, eu fui atendida muito rapidamente, o exame eu fiz no dia seguinte, porque tinha que estar em jejum e o resultado também veio no mesmo dia. E, nesse mesmo dia, a médica me atendeu e falou, então, você realmente está com pressão alta, porque a gente tirou pressão em todos esses momentos que você veio ao clínica. E vamos começar com a medicação. Só que eu fiquei um pouco desconfortável, porque tomar remédio de pressão, eu sempre relutei muito e não quero tomar sem o aval da minha médica do Brasil. Então, eu ainda não estou muito certa se vou tomar ou se não vou tomar. O fato é que hoje já intensifiquei a malhação, já fiz um exercício cardiovascular na esteira. Então, e já tentei me alimentar de forma mais saudável. Eu estou tentando umas formas alternativas de não precisar tomar remédio de pressão agora, porque eu acho que eu sou nova para isso. É, uma coisa que sempre me chama a atenção, sempre, né? Na verdade, me chamou a atenção quando a gente foi na clínica e no hospital na Malásia, alguns anos atrás, quando a Pathy teve DEN. E me chamou a atenção de novo agora, aqui na Tailândia, é a velocidade com que a gente foi atendido nas duas visitas aqui que a gente fez a essa clínica. A gente chegou e, entre o tempo da Pathy começar a preencher formulários e entrar lá com a enfermeira para poder tirar um eletrocardiograma, para poder tirar pressão, esse tipo de coisa. E até o momento dela sair, levou mais ou menos 45 minutos. Ou seja, desde a chegada até o final, e aí falar com a médica e tudo isso, levou mais ou menos 45 minutos, em parte porque ela foi atendida imediatamente, praticamente imediatamente, assim que chegou na clínica. E isso sem ter nenhuma consulta já marcada, né? E uma coisa que a gente notou nessas duas visitas à clínica é que tinha gente, tinha outras pessoas também, mas pouca gente. Em comparação com o que a gente sempre vê, por exemplo, lá em Niterói ou no Rio, é que sempre tudo é muito, muito cheio. Mesmo quando você fala, às vezes, do particular também é cheio. E no nosso caso aqui, foi muito vazio, em comparação. Claro que, de repente, em outras partes do Brasil é mais vazio, mas lá no Rio e Niterói é sempre muito lotado e acaba demorando muito. Então, uma coisa interessante foi isso, o tempo de atendimento foi muito rápido. E depois, no dia seguinte, quando a Pathy voltou para poder fazer o exame, ela voltou duas vezes. Primeiro ela veio de manhã para poder coletar, né? Sangue, esse tipo de coisa. E depois a gente voltou de tarde, a gente foi de manhã, mais ou menos umas 9 horas, e voltou de tarde às 5 horas para poder pegar os resultados e falar com a médica e tudo mais. Mas o que é curioso, de novo, em relação ao tempo é, primeiro, o fato do exame ser feito e o resultado ser coletado exatamente no mesmo dia. Na verdade, algumas horas depois. Segundo, o fato de coletar o exame no mesmo lugar em que a médica já está e aí já falar com a médica imediatamente em seguida, o que é também fantástico. Porque, às vezes, no Brasil tem essa coisa de você vai pegar o exame e aí tem que marcar com a médica e algum tempo depois, para poder mostrar o exame e tudo mais, você acaba tendo um fluxo de vai e vem bastante grande. E aqui foi bem rápido, na Malásia, da outra vez, mesma coisa, assim, super rápido, porque a clínica, né, a médica já estava no mesmo lugar onde já era feito o exame e assim por diante. Chegou o nosso jantar! Opa, obrigado! Porco. Porco e chiquinho. Omelete. E esse aqui é o nosso amigo. Vou mostrar para vocês, ó. É o nosso amigo! Muito simpático! Kukun Ká! Kukun Ká! Obrigado! Tchau, tchau! Então, como eu estava falando, uma coisa que chama a atenção naturalmente é esse aspecto da velocidade, isso é muito bacana. E também, do ponto de vista de custo, porque aí você deve estar pensando, poxa, quanto é que custou essa brincadeira aí? A gente tem um seguro de saúde internacional, mas a gente só, vamos dizer assim, usa de fato quando é algo muito mais caro e tudo mais, porque nesse seguro de saúde ele é uma modalidade em que você, vamos dizer assim, quando você faz um pedido de reembolso, você paga uma franquia. E aí só faz sentido quando você supera essa franquia. Nesse caso aqui não chega nem na franquia, então não vale nem a pena. Mas então só para dar uma ideia, a consulta médica aqui custou 300 bar mais 75 bar da parte de enfermaria e tudo mais. Isso dá mais ou menos 11 bar no total, desculpa, 11 dólares. Então 11 dólares foi o custo da consulta propriamente dito e da enfermeira de pegar e fazer lá o eletro, tirar pressão e outras coisas antes da consulta. Fora isso, teve o custo dos exames, foi uma bateria de exames que a Pathy fez e os exames no total deram 2.550 bar, ou seja, 76 dólares. Então o custo de todos os exames foi 76 dólares. E o custo total da ida, considerando a consulta e mais os exames, foi 87 dólares. E aí eu acho que seria interessante você falar sobre a questão do remédio lá no final. Isso é o que me deixou um pouquinho desconfortável. Quando eu saí, já tinha o remédio me esperando. Falei assim, olha, é esse o remédio que você vai comprar. Mas eu não quero comprar aqui, eu quero pesquisar. E eu também não sei se eu vou tomar. Eu queria te visitar, eu queria ver você, conhecer o médico, ir a uma clínica. Eu sou o contrário das pessoas que não gostam de ir a médica. Eu gosto de ir a médica porque eu me sinto bem, principalmente se eu vejo a minha médica de 20 anos, que me trata, 20 anos no Brasil, a doutora Miriam. Beijo, Miriam. Quando eu a vejo já, meu coração já fica calmo, eu já fico feliz da vida. O fato de já ter o remédio me esperando, eu já fiquei um pouquinho chateada, desconfiada de que eles estavam querendo me extorquir mais um pouco. Infelizmente, essa era uma clínica voltada para estrangeiro. Então, tudo era mais caro. E eu não sei se o remédio também, porque até agora eu não comprei o remédio ainda, porque eu ainda não sei se eu vou ou não usar. Eu estou consultando meus médicos no Brasil. Mas o fato é que eu achei um pouco estranho. Ela veio com o valor do remédio, que era 1.200 bar. Que dá 35 dólares. Aí eu falei, não, 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 não quero comprar agora. Eu quero verificar nas farmácias, é uma coisa nova e tal. Tentando argumentar isso em inglês com a atendente que não era tão fluente assim. Aí ela foi lá dentro, falou com a médica e voltou com outro valor. Achando que eu estava negociando o preço, eu imagino. Ela veio com um valor de 800 bar. Que dá 24 dólares. É, e aí eu falei, bom, não estava negociando. Eu não quero comprar o remédio agora, porque eu estou pensando a respeito, né? E aí foi isso. Foi a única coisinha assim, mais ou menos chatinha, que eu vi. Porque eu não sei ainda se o preço do remédio é esse mesmo. Eu vou verificar, para ver se eles não estavam tentando me cobrar um a mais e tudo mais. Mas essa foi a única coisinha desagradável do atendimento. O resto foi muito bacana. A médica parecia muito consciente, muito boa. Falou, inclusive, dos problemas relatados da minha família com segurança. Então, esse foi o único detalhezinho. É, e a questão do remédio e a decisão de se toma ou não toma, é porque no exame da Pathy, veio praticamente tudo muito bom. E tinha, essencialmente, dois itens que estavam um pouco fora. E que, inclusive, a própria médica achava que podia ser alguma infecçãozinha, alguma coisa assim. E, então, assim, é complicado, porque se o exame está todo, né, tudo certo, ou quase tudo certo, e aí você já vê a pessoa duas vezes, tira a pressão duas, três vezes, já chega à conclusão de que a pessoa é hipertense e tem que tomar remédio, e coincidentemente já tem um remédio super caro esperando na saída, infelizmente essas coisas são, sei lá, esquisitas. E aí, por isso que, né, ainda a Pathy vai conversar com as médicas no Brasil e ver se, enfim, vai seguir por esse caminho ou não, ou vai seguir mais dentro da questão da mudança de alimentação e na própria questão da ergometria. A gente estava malhando já há um tempo, mas não estava fazendo muita ergometria. E, além disso, a comida também, enfim, aqui, como a gente já falou, é desafiadora, vamos dizer assim. Agora a gente já mudou, porque o Wagner e a Babi chegaram, e aí levaram a gente num lugar que realmente a gente consegue comer um pouco mais de vegetais e tudo mais. A Pathy, particularmente, não estava quase comendo nada de vegetal, e isso também pode ter contribuído para essa situação. E vamos ver o que a gente vai fazer. E para fechar, ontem à noite fiz uma consultoria com a minha mãe, que é PHD em problemas de coração, ela domina o assunto, e ela me acalmou muito. Eu até dormi melhor depois de conversar com ela. Beijo, mãe! E é isso. E só para tranquilizar também essa questão de ir a médico no exterior, as nossas duas experiências, na verdade, a gente teve três experiências, né, A primeira vez foi na Malásia, aqui vizinha, a segunda vez foi na Macedônia, no ano passado, e a terceira vez foi aqui, né, essa semana. E em todas as vezes, na verdade, foi uma experiência menos, digamos, conturbada do que a experiência que a gente normalmente tem lá no Rio e Niterói, de novo, porque normalmente os tempos são muito grandes, o custo também não é pequeno, mesmo com o plano de saúde, às vezes a gente tem que pagar no particular também no Brasil. Então, assim, eu não diria que necessariamente você ter que ir ao médico aqui fora é pior. Na verdade, na nossa experiência, até é um pouco mais tranquilo. É. O que a gente sente é um pouco de resistência. Como a gente não domina o assunto, não sabe nada a respeito do lugar, a gente fica, assim, com um certo receio de começar a busca, porque a gente tem a impressão de que vai encontrar algo pior do que a gente tem lá no Brasil. Mas as nossas... é... mas a gente sempre tem uma boa surpresa, graças a Deus. É, e só como referência, é... existe esse conceito que é o conceito de turismo médico, né, que é de gente que pega, viaja para um outro país para fazer procedimentos médicos, porque é mais barato, ou melhor, e assim por diante. E no mundo, os dois melhores lugares do mundo que são considerados para turismo médico, por acaso, são justamente a Malásia e a Tailândia. A Malásia é o número um no mundo e a Tailândia é o número dois. Então, bom, eu já imaginava que seria bom, mas o desafio da Tailândia em comparação à Malásia, de novo, é essa questão do idioma. Mas, felizmente, nessa clínica não foi problema algum. É. De qualquer maneira, só como referência, essa visita ao médico com uma bateria de exames que tinha várias coisas, né, do da Pathy, deu no total 87 dólares. Então, daí você já consegue ter mais ou menos uma noção de custo dessas questões. E a gente vai colocar o link também aqui do seguro que a gente usa, da clínica que a gente usou. É isso. Eu acho que pode ser importante, se alguém vier aqui e tiver algum problema. Essa parte do seguro de saúde, inclusive, se alguém tiver uma dica, a gente usa o World Nomads, que a Pathy depois coloca no link. Mas, sinceramente, a gente nunca chegou a pedir reembolso ou qualquer outra coisa desse seguro em particular. E, para falar a verdade, nem de nenhum outro, porque, sei lá, é sempre complicado demais e assim por diante. Então, se alguém tiver uma experiência legal com seguro e, sabe, de bom custo-benefício e que seja fácil de tramitar, se isso existe, dá essa dica aí para a gente, porque a gente volta e meia tem que renovar e aí seria interessante. Se tiver uma opção melhor, sem dúvida, a gente agradece. Isso aí. Então, agora a gente vai jantar, porque o nosso prato já chegou. E um beijo para vocês. Até a próxima. E um beijo para vocês.